E agora é hora de falar do esporte, vamos falar de futebol feminino. Ontem as meninas da Unesc de Criciúma venceram a equipe de Sergipe por 39 a 0 pela segunda rodada dos Jogos Universitários Brasileiros. Você não ouviu errado não, futebol 39 a 0. Com oito minutos de jogo já estava 4 a 0. As representantes catarinenses continuaram indo para cima e terminaram a primeira etapa só com 17 gols à frente. Mesmo com a vitória garantida, elas queriam mais e conseguiram. Fecharam o placar em 39 a 0. Mas não deu tempo de comemorar, porque elas entram em campo novamente daqui a pouco, a uma hora da tarde, contra o time do Rio Grande do Norte. Boa sorte, meninas!